Quem? Tô, doutor! Deus abençoe a sua vida, quer economizar? Canal do Guigão, olha só, olha só quem tá aqui do lado e tem muita coisa legal, vem comigo! Estamos aqui aonde? Na Magazine Guia Games, que é isso, Guigão? É o nosso portal oficial nível diamante dentro da Magazine Luiza, é a loja do canal, né? A gente é parceiro da Magazine Luiza, loja antiga, esse cara lindo aqui sou eu, então você pode comprar e ficar despreocupado que a gente dá todo o suporte. Quem tá vendendo essa plaquinha é a Pichal, mandamos um abraço pessoal da Pichal, a Pichal tá vendendo aqui através da Magazine uma R$16,60 Super, R$16,60 Super, PCB Ventos da MSI. E olha o precinho, R$1.591,00, R$1.591,00, eu chamo a atenção com o preço a prazo, R$1.674,00 em 10 vezes, uma diferença de 5%, isso é meu sonho pessoal. Meu sonho é que todas as empresas pratiquem no máximo 5% do preço a prazo pro preço a vista. Cara, imperdível essa oportunidade, isso aqui é urgência, 3 anos de garantia, ontem a gente teve uma R$60 Super um pouco mais em conta, mas essa aqui é uma MSI, né? Então realmente tá interessante, né? Pelo fabricante e tal, tá realmente num preço muito bom. E a gente tem também a opção da Amazon, mandamos um abraço pra Amazon também, a Amazon está com a proposta da Galaxy por R$1.690,00 em 10 vezes, se você for Prime você ganha frete grátis, a própria Amazon tá vendendo independente qual empresa filme o seu unboxing. Sim, então a gente tem aqui R$1.690,00 em 10 vezes, você tem aqui R$1.674,00 em 10 vezes. Então a proposta da Pichau na Magazine tá mais barata, no entanto, você ganhando frete pode ser interessante, porque placa por placa elas são mais ou menos equivalentes. A plaquinha da Galaxy também tem uma excelente temperatura e também tem 3 anos de garantia. Deixo pra você avaliar o que compensa mais pra você. A gente tá aqui também na Combat Informatic, uma loja parceiraça do canal, há quase 3 anos que a gente tem uma parceria com a Combat sem problemas. 10 peças disponíveis da 2060 de 6GB Ventus DMS Eagle. O pessoal também me deu um bom feedback dessa placa, falando que ela tem uma temperatura bacana, tem uma temperatura decente. Ela tá saindo aqui pra você por R$1.879,00 com o nosso cupom de parceiro na Combat, você vai pagar nessa placa R$1.841,00. Cara, quase R$1.800,00, R$1.841,00 com o nosso cupom. E a prazo também tá interessante, porque a prazo, essa placa vai sair por R$2.000,00. R$2.000,00 em até 12x100,00, R$1.840,00 com o nosso cupom, essa R$2.60,00, tá no precinho legal. 3 anos de garantia direto com a MSI. Pichal está com a fonte... Pichal está com fonte... Pichal está com a plaquinha da Sapphire, né? O PCB tradicional Pulse. É uma 6700XT, saindo por R$3.299,00 pra você. E a Terabyte, a Tera, a Tera tá com as melhores oportunidades de Intel, hein? Se você quer uma plaquinha de Intel, fique ligado no nosso trabalho, Twitter, Discord e Telegram. Por quê? Porque hoje promete voltar algumas plaquinhas de vídeo, principalmente a 3060. Se quer uma 3060, fica ligadão no gigão, principalmente ali por volta das 15 horas, tá? 3060Ti I2Zão X3 Red, né? Essa placa é maravilhosa, muito bonita, né? Uma placa bem vistosa, tá aí por R$3.299,00. É um bom preço. É uma placa tribofã com uma excelente temperatura. Tem dois anos de garantia direto na Terabyte. E a Pichal, agora que vê a fonte. A Pichal está com a fonte muito boa, da Mancert. 600W, exatamente esse modelo que a Teclab testou e aprovou como uma fonte segura. R$264,00, tá? Um preço legal, uma fontezinha que vai tancar uma 3070, até uma 3070Ti, tá, pessoal? E a gente está aqui na Amazon com o headset Razer Cracking, saindo a R$169,00 à vista. AliExpress, aqui na Computer Storage Global Store, duas memórias de 83200, branquinha com RGB por 273, pra você, cupom não está funcionando, mas eu vou deixar assim mesmo. Funcionou o cupom, você está no lucro, não funcionou, esse preço já está um preço ok. E a gente tem a proposta da Terabyte, da Cosser Vendiança RGB RS, 8GB, 3200, por R$269,00. Garantia vitalícia pela Cosser no Brasil, uma excelente memória, uma memória realmente muito top, compensa muito. Placa-mãe nova, B550M, Asus Tuff Plus, Wi-Fi 2. Essa placa simplesmente, na minha opinião, é a melhor opção pra quem quer uma B550 do mercado. 761 com o cupom. O cupom aqui dela é o 6IC9, tá, pessoal? O 6IC9, esse endereço aqui é fictício, tá, não existe, cupom 6IC9, ela vai sair por 704, um bom preço. É um dos menores valores que a gente observou nessa placa nos últimos dias, tá, então realmente está num cupom bem gostosinho pra você. E a gente tem também a B550 comum, sem ter Wi-Fi, a minha é exatamente essa placa, ela com cupom, é o mesmo cupom que é o 6IC9. Ela vai sair por 649, eu acho mais interessante você gastar 50 reais a mais e levar a plaquinha com Wi-Fi Bluetooth, mas vai de você. E tem a opção também da B450 Pro S, essa tá saindo aqui com o cupom 6IC, aqui é o 6IC9 também, ela vai sair por 508 reais, bacana? Então tá aí pra você estudar essa B450 Pro S, é uma plaquinha que o Peperaga avaliou, ela tem até DRMOS, ela tem uma excelente construção de VRM, capaz de suportar qualquer CPU da IMD, tá aí pra você. SSD na terabyte, tá acabando hein, oportunidade, SSD da Kingston NV1, né, de 250 GB, é um NVMe de 2100 MB por 189, temos aí que tá acabando, na verdade é esse, né, 3 horas, tá acabando hoje. É a versão de 500 GB do NV1, é um NVMe de 2100 MB, tá saindo por 259, o diferencial dele é os 3 anos de garantia, então apesar de ser um SSD de entrada, tem uma qualidade decente, 500 GB por 259, um preço realmente interessante, 3 anos de garantia pela Kingston, tá bom pessoal? Temos aí na ZZGD o 5700X novo, 1363, você clica aqui e pega o seu cupom de desconto, e com o cupom que é o 6IC24, com esse cupom você vai pagar nele R$1.201, um excelente preço com o 5700X, E temos aí também o Ryzen 5, 5600, novo também aqui na SF Store, você vai clicar aqui e vai pegar o seu cupom, e com o cupom ele, o cupom dele é o 6IC14, ele vai sair por R$763, um precinho legal, e a gente tem também o 5500, o 5500 no caso aqui ele é usado, tá pessoal? Mas compensa comprar CPU usado? Compensa cara, pode comprar, ficar despreocupado, a gente é muito difícil ter algum valor de cabeça, CPU é tranquilo, no caso aqui o cupom é o 6IC9, tá pessoal? Bom, magazine novamente o nosso portal aqui, aquele monitor da Acer, cara, tá interessante, olha só, monitor Acer, 24 polegadas, UHD, o painel dele é um VAzinho, 165 Hz, por R$1.061, com o nosso cupom 20GB, você vai pagar R$1.041 nesse monitor, E a gente fecha aqui na Terabyte com o Vision Pro, que termina hoje, hein? Termina hoje, cara, esse aqui a gente tá pegando, a Terabyte tá enviando pra gente esse monitor pra gente testar, em breve a gente vai ter uma câmera 4K pra gravar, e vai ter o monitor, a gente vai ter o monitor, a gente vai mostrar pra você, ele é um TN, mas é um TN de excelente qualidade, 280 Hz, 1MS, por R$1.399, Além de ter um bom suporte, um excelente suporte, que a gente vai te mostrar daqui a pouco, na prática, tá? Então tá aí, R$1.399, sendo sem dúvida uma excelente opção pra você, bacana pessoal? Eu vou nessa, tamo junto, aquele like gostosinho a nós, aquele abraço e até a próxima.